Nós sabemos muito bem o que nós precisamos fazer e onde nós precisamos estar. As mulheres e meninas são a maioria da população que vive na extrema pobreza e em situação de insegurança alimentar. São as mulheres que enfrentam maiores obstáculos para o acesso à terra, água potável, educação, saúde, trabalho e inclusão financeira. Ainda mais quando consideramos fatores como raça e etnia. Discutir a questão a partir do princípio central que o presidente Lula tem colocado em todas as suas falas. A questão da desigualdade. A desigualdade econômica, que traz a pobreza, a desigualdade racial e a desigualdade de gênero. Às vezes nos perguntamos por que ainda nos viventes tem um grupo de empoderamento das mulheres? Por que os países ainda precisam de um ministério das mulheres? E a resposta é simples. Porque ainda vivemos em um mundo que é muito desigual. E essa desigualdade tem rosto de mulher. A gente não pode querer mudar o mundo deixando 52% das pessoas para trás que são mulheres em toda a sua pluralidade. Nós precisamos construir uma nova globalização com o olhar, com a perspectiva, com o desenvolvimento, com a economia das mulheres.